Dou por abertos os trabalhos da 17ª Reunião Ordinária com a seguinte pauta, exposição e debate sobre o tema violência cibernética contra a mulher, com a participação do excelentíssimo senhor doutor Eduardo Pinheiro Monteiro, especialista em crimes cibernéticos, tecnologia e proteção de dados, autor do livro Como Aumentar a Sua Segurança no Mundo Digital, e assessor especial da Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico da Secretaria de Estado e Governo do Espírito Santo. Nesse momento, antes de abrir aqui para o nosso convidado, eu quero justificar a ausência da deputada Índia Armelal, nossa relatora, que se encontra numa agenda no Palácio do Guanabara, e também dos deputados Luiz Paulo e Tia Ju, que nesse momento estão participando da abertura de um seminário jurídico que está sendo realizado pela Procuradoria da Alerj. Então, eu quero dar as boas-vindas aqui ao doutor Eduardo Pinheiro Monteiro, dizer que tive a oportunidade de ler o seu trabalho feito especificamente sobre crimes cibernéticos, e falar apenas um pouco do papel que essa CPI realiza. Eu sou uma parlamentar de terceiro mandato, e no meu primeiro mandato a minha origem é a polícia civil. Eu encerrei a minha carreira como a primeira e única mulher a comandar a polícia civil. E, logo que cheguei a esse parlamento, no primeiro mandato nós desenvolvemos aqui a CPI da violência contra a mulher, no segundo mandato a CPI do feminicídio. E, agora, entendendo que o crime sai do mundo real e passa também para o mundo virtual, nós estamos realizando aqui a CPI dos crimes cibernéticos. E, já deixando aqui um encaminhamento à vossa excelência, ficou muito claro para nós que alguns temas precisam ser tratados se a gente quiser fortalecer o enfrentamento aos crimes cibernéticos, que passa desde a criação de uma rede de proteção focada no atendimento à vítima dos crimes cibernéticos, a qualificação dos servidores da área do mundo jurídico, dos próprios policiais civis, ao receberem essa mulher vítima de um crime que, naquele primeiro momento, o que ela deseja é a retirada daquele conteúdo das redes sociais, das mídias sociais. Nós, inclusive, estamos estabelecendo aqui, pela Escola do Legislativo, já conversamos com a diretora-geral da Escola, a doutora Adriana Mota, a realização de um curso promovido pela Escola do Legislativo para ser dirigido àqueles profissionais que integram a rede de proteção. Então, vai desde o policial civil também, que passa pelos funcionários do Ministério Público, da Defensoria Pública, os psicólogos, assistentes sociais. Então, na sua fala, a gente queria muito ouvir quais são as propostas que o senhor considera indispensáveis para que a gente possa estar preparado para enfrentar esse novo crime. Então, dou a palavra ao senhor e designo aqui o período de 30 minutos, porque teremos que encerrar às 11h30 e, por certo, teremos outras perguntas a fazer após a sua explanação. E muito, muito obrigado por o senhor estar conosco. Sei que tentou estar de forma presencial, não foi possível, mas o mundo virtual também ajuda nesse sentido. Muito obrigada. Vossa Excelência tem 30 minutos para as suas considerações. doutor Eduardo? Só um minuto, que ele não está nos ouvindo. Ah, sim, eu estou ouvindo aqui. E estamos ouvindo também, doutor Eduardo. Obrigado. Obrigado. Amém. Não é melhor fazer um contato por telefone? Olá, bom dia. Perfeito, doutor Eduardo. Estamos ouvindo Marta Rocha falando. O senhor me ouve? Olá, Rafael. Bom dia. Consegue me ouvir? Doutor Eduardo, é Marta Rocha que está falando e ouvimos muito bem. Bom dia, apresada, deputada. Para mim é uma honra participar dessa sessão, dessa CPI dos Crimes Cibernéticos contra as Mulheres. É a segunda vez que me apresento em uma CPI dessa natureza. Também fiz uma explanação no mesmo sentido na CPI dos Crimes Cibernéticos da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Eu sou policial civil de carreira, sou especialista em crimes cibernéticos e fui um dos fundadores da Delegacia de Crimes Cibernéticos aqui no Espírito Santo, no ano 2000. Foi a terceira delegacia do Brasil. Por eu ter a formação em Direito e também em Gestão de Tecnologia da Informação, acabou que, em cobrir dessa missão, junto com outros quatro policiais, fundamos a Delegacia aqui do Espírito Santo, no ano 2000, mais precisamente em fevereiro do ano 2000. Desde então, começamos a investigar os crimes cibernéticos aqui no Estado. Eu queria só com a afirmação, se continuam me ouvindo. Nós ouvimos muitíssimo bem. Deixa eu registrar, não sei se eu tive a oportunidade, a alegria de me receber. Soube que tentou estar de forma presencial, não foi possível, mas a sua contribuição. E eu tive a oportunidade de ler o texto produzido pelo senhor em um curso de especialização, pós-graduação, mestrado, e foi muito útil no entendimento desse mundo cibernético. Perfeito, então, devido à minha experiência profissional na Delegacia de Crimes Cibernéticos, eu fui percebendo de forma empírica como as mulheres eram vítimas de crimes cibernéticos quando existia alguma forma de violência. O estudo se conteve mais em três formas de violência, a violência patrimonial, a violência moral e a violência sexual. Então, em uma breve explanação, eu vou estar passando aqui o resultado desse estudo e as conclusões. Eu não estou conseguindo ativar a minha apresentação, então, eu queria pedir aí a colaboração do amigo Rafael, se ele pode compartilhar a apresentação aqui na plataforma online. Pode ser, Rafael? Está colocando já. Ah, ok. Essa apresentação compõe o resultado do trabalho de mestrado. Como eu percebi que as mulheres eram as maiores vítimas dos crimes cibernéticos, com alguma forma de violência, vocês vão ver nos resultados que isso representa 86% todo crime cibernético, com alguma forma de violência. Em 86% dos casos, as vítimas são mulheres. Nós já temos aí, há bastante tempo, desde 2006, a Lei Maria da Penha, uma lei excelente, foi um grande avanço no enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres, porém, essa lei ainda carece de dispositivos também para amparar mulheres que sofrem violência cibernética. Porque, muitas vezes, por exemplo, uma mulher que sofre uma violência patrimonial, é vítima de um escâmer, não fica só o impacto financeiro na vida dessa mulher, fica também aí, muitas vezes, o impacto na saúde, reflexo na saúde dessa mulher, em diversos casos, a gente vê situações em que as mulheres, depois que elas descobrem que se tornaram vítimas de um golpe, de um golpista, que, muitas vezes, ou da maioria das vezes, estão fora do país, elas pensam até mesmo em tirar a própria vida. E não existe nenhuma... A mulher vai para a delegacia, faz o boletim de ocorrência, faz o registro, inicia uma investigação que não tem muita possibilidade de sucesso, de lograr sucesso, devido à transnacionalidade desses crimes, desses golpes. Existe a máfia nigeriana, que é muito conhecida, e outras facções que estão em outros países, então, é muito difícil lograr isso com essas investigações. E a mulher, essas mulheres vítimas, saem da delegacia sem nenhum tipo de amparo, nenhum tipo de proteção, nenhum tipo de acompanhamento por parte do poder público, como já existem vários instrumentos, vários mecanismos na Lei Maria da Penha para as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Experiências e ações muito positivas. E nós não temos ainda o que eu digo aqui no Espírito Santo, a Lei Maria da Penha virtual, que a gente deveria pensar nisso aí também, na proposição dessa aí. A Lei Maria da Penha virtual, porque essas mulheres saem da delegacia sem nenhum tipo de amparo, e muitas vezes pensando em tirar a própria vida. Então, está aí o início da minha apresentação, se o Rafael... Já está colocando, já está. Já está. Então, só a violência contra as mulheres no mundo digital, podendo passar. Rafael, próximo, por favor. Então, nós temos aí a Lei Maria da Penha, uma lei de 2006, um grande avanço na violência contra as mulheres no Brasil inteiro. E a gente sabe que a Lei Maria da Penha ampliou o conceito de violência. Pode passar o próximo. Agora, nós temos cinco formas de violência, violência patrimonial, violência sexual, violência moral, violência sexual e a violência psicológica. Então, isso foi um grande avanço. Pode passar. Não foi ao próximo. Essa violência foi ampliada e esse conceito de violência, que desde 1993 existe lá na declaração da ONU, um intuito de acabar, de eliminar a violência contra a mulher. Pode passar. Isso é mais mesmo para contextualizar. Eu trouxe para vocês aqui um levantamento só para a gente ver como pequenos gestos do dia a dia muitas vezes não são encarados como forma de violência contra a mulher. E, de fato, são. Mas o conceito geral ainda não admite isso como violência. Por exemplo, olha só, os homens, apenas 4% dos homens admitem espontaneamente que praticaram violência contra a parceira. A gente sabe que isso aí está muito fora da realidade. E apenas 8% das mulheres espontaneamente, sem ser induzidas a dar uma resposta mais verdadeira, confirmam, afirmam que sofrem violência. 8% a gente sabe que isso não é verdade. Pode passar para o próximo quadro. Olha só, quando eles são estimulados, vejam só, mais de metade dos homens admitem que praticaram alguma forma de violência contra as suas parceiras. E 66% das mulheres, olha só, isso aí é 2 terços de cada 3 mulheres, duas afirmam que sofrem alguma forma de violência contra parceiros. Pode passar o próximo, Rafael. Temos aí outra estatística também muito importante, olha só, controle na internet ainda não é visto por muitos como forma de violência. A gente sabe que muitos namorados, maridos, noivos, companheiros, eles entendem que eles podem estar exercendo algum tipo de controle sobre a vida digital da sua parceira. Nós vamos no próximo slide para ver alguns desses exemplos. Por exemplo, eles entendem que ameaçar publicar fotos ou vídeos da parceira nua na internet para 83% dos homens, isso é uma forma de violência, é um fato comum. Olha só que absurdo, né? Ainda bem que nós temos aí uma lei recente de 2018 que tipificou esse comportamento de divulgar fotos íntimas. O próximo, foram 2.046 pessoas consultadas nessa pesquisa. Olha só, para 55% dos homens forçar a entregar a senha do celular ou do Facebook ou do Instagram não é uma forma de violência. Olha, eu quero a sua senha. Olha só, mais da metade dos homens acham que isso não é uma forma de violência e é uma forma de violência sim, violência psicológica. Pode passar. Próximo. Para 49% dos homens obrigar a excluir um amigo da rede social, um amigo, um ex-namorado, existe muito isso, né? E para os homens, o senso comum é de que para metade aí não é uma forma de violência. Pode passar. Próximo. Proibir conversas online com amigos para 49% também dos homens pesquisados. Isso não é uma forma de violência. Ele acha, ele se sente num direito de fazer isso. provavelmente achando um dono, né? Dono da mulher, da companheira. Pode passar o próximo. Invadir e-mails ou rede social sem autorização, né? Invadir o e-mail da parceira, da esposa para 45% dos homens. Isso não é um crime. E é um crime sim tipificado pela lei Carolina Dick desde 2012. Invadir dispositivos, né? Só é permitido você colocar algum aplicativo de monitoramento em dispositivos dos filhos sendo menores de idades. Tem que ser menores de idades. Então, sendo aí uma companheira ou um filho maior de idade, iria caracterizar nesse crime aí da lei Carolina Dickmann, né? E quase 45% aí acredita que não é nenhum tipo de problema, né? Pode passar. Por favor, próximo. Procurar mensagens, ligações para 26% dos homens. Isso não é uma forma de violência. E é uma forma de violência, é uma forma de invasão da privacidade da mulher. Acaba sendo aí uma violência também psicológica. Pode passar. Próximo, por favor. Monitorar conversas, WhatsApp. Também aí você está invadindo a privacidade, você está invadindo o dispositivo informático da pessoa, da companheira. Então, para 62% das mulheres, não. Dos homens, não. Isso é um comportamento normal, né? Então, isso é um grande absurdo. Infelizmente, ainda existe esse pensamento. Próximo. Então, gente, está aí, né? Só para a gente agora abordar as violências que foram estudadas nessa pesquisa no meu mestrado. Foi realizado lá na faculdade de MSCAM, que é a escola, a faculdade de medicina. Olha só as violências que eu citei aqui. Violência psicológica, moral, patrimonial, sexual e física. A pesquisa, ela se limitou às mais comuns na internet, tá? Que é a violência moral, a violência patrimonial e a violência sexual. Pode passar agora o próximo slide. Só que mostrando para vocês aqui o quadro, o resumo, essa pesquisa foi realizada entre os anos de 2016 e 2018, três anos, né? E pesquisou o tipo da violência moral, sexual e patrimonial. Vejam bem, de cada... Então, de cada... Cento e vinte e duas pessoas que sofreram o crime cibernético com a violência moral, cento e duas eram mulheres. Sexual, de cada... Todas sofreram violência sexual, até mesmo estupro, que já é possível pela internet, né? Então, teve um caso aqui que eu tatuei, um estupro que um cara praticou, ele conseguiu abusar sexualmente da vítima, chantageando ela, atentando, ameaçando, atentar contra a vida do filho dela. Ele conseguiu ter vantagem sexual mediante essa grave ameaça. Então, e usava essas ameaças pela internet. Então, veja bem, aí o crime sexual, de cada... Todos, todas as vítimas de crime virtual com cibernético, sexual, são mulheres. Então, isso é muito alarmante. E o patrimonial, do total de 86 pesquisados, 75 são mulheres, apenas 11 homens, né? Então, esse golpe patrimonial que é tirar dinheiro, principalmente a ação de escâmeras, né? Que é o criminoso virtual, que é o chamado Don Juan virtual. Então, no total aí, de 190... De todos os casos pesquisados, 195 por cento, 191 mulheres foram vítimas. Isso representa 86 por cento do levantamento. Isso confirmou o que eu tinha já, assim, como impressão, como conhecimento empírico, de que as mulheres são disparadas as maiores vítimas de violência na internet, de alguma forma de violência na internet. Pode passar, Rafael, o próximo. Então, agora que a gente vai... Violência psicológica, o que nós levantamos? Pode passar. A gente vai dividir esses três capítulos, né? Mulheres têm celulares invadidos e vão à polícia. Então, aqui muitas mulheres têm o celular invadido por ex-companheiros. Ontem mesmo, eu estava no restaurante, uma pessoa me reconheceu, veio conversar comigo, falou que ela achava que o ex-marido dela estava monitorando ela pelo WhatsApp. Eu perguntei, quanto tempo tem que vocês separaram? Eu tinha um ano. Eu falei assim, nossa, ele está te perturbando. Aí eu aconselhei ela a levar o celular na delegacia de crimes pernéticos para ser feita uma perícia. Ok? Então, ainda a gente convive com isso. Pode passar o próximo, por favor. Próximo slide. Jovens condenados por xingar modelo no Facebook. Ofensas, né? Os crimes contra a honra também muito comum. Até para falar em crime contra a honra, até 2018, não existia o tipo penal de divulgar fotos íntimas. Hoje em dia existe o artigo 218C do pódio penal. Antes, as mulheres não tinham amparo penal. Cabia, quando divulgava fotos íntimas, e esse crime ia para a injúria, que é um crime contra a honra, que a pena é leve, é um crime de menor potencial ofensivo, e acabava mais geralmente em transação penal com doação de cestas básicas. Os homens agressores ainda iam da cara das mulheres. Pode passar? Próximo, Rafael, por favor. Humilhada após o boato na internet, quantas mulheres sofrem violências, violências de natureza moral, psicológica, internet, pode passar, mais um. Temos também meninas em risco na internet, até meninas, a questão da pedofilia, as meninas, as crianças de sexo feminino também são as maiores vítimas, então, isso aí é um alerta que a gente faz para toda a sociedade, pode passar. O próximo. Professor é vítima de humilhação na internet, pode passar, mais um, Rafael. Só para a gente estar contextualizando, o policial enviou o vídeo atirando para a médica 18 dias antes do crime, um policial que matou a esposa, uma esposa médica, ele já estava praticando a violência moral e psicológica contra ela, enviando vídeos de ele fazendo treinamento de tiro, e 18 dias depois confirmou as ameaças, atentando e tirando a vida dessa médica. Pode passar. Mais de 200 ações por calúnias até ameaças, nessas ações a maioria as vítimas são as mulheres, nós estamos aqui, estamos trazendo essas matérias para contextualizar isso, uma reportagem que saiu aqui no maior jornal impresso no Estado do Espírito Santo, pode passar mais um. Aqui, um caso das pessoas que são conhecidas, pessoas anônimas, pessoas também, celebridades, pessoas conhecidas no Brasil inteiro são vítimas de alguma forma de violência na internet, aqui o caso de uma jornalista que sofreu também ofensas racistas, aí a gente entende até como um duplo grau de gravidade, pode passar, Rafael, próximo. Temos vários casos de personalidades, uma atriz também muito conhecida, outro exemplo de racismo, isso é muito grave, muito triste, pode passar. aqui também, um perfil que foi criado para estar humilhando uma jovem, aí a gente conseguia derrubar um perfil, criava outro, criava outro, então ficava uma perturbação sem fim, e a pessoa muitas vezes era encaminhada a tratamento psicológico, então isso é muito grave. Pode passar, por favor. A professora chegou a aposentar de tantas ofensas, humilhações que ela sofreu aí na internet, a professora já de certa idade, pode passar. Vamos estar, mulher xingada pela internet ganha 5 mil reais, isso não é muito comum, isso infelizmente ainda não é uma realidade, vocês são raros os casos que chega a ter uma indenização, uma compensação, e na maioria das vezes o que acontece é que existem muitas lacunas ainda na nossa legislação, existem muitas lacunas tecnológicas que dificultam a investigação de um crime cibernético, por exemplo, se uma pessoa utilizar um Wi-Fi público de uma praça pública, tem restaurantes, todos vocês sabem, os nobres deputados sabem, todos os presentes aí também nessa casa sabem que restaurantes pizzerias, vários comércios disponibilizados na internet sem nenhum tipo de identificação, sem nenhum tipo de autenticação, a investigação vai chegar nesse comércio e depois não vai prosperar, não vai avançar e não vai conseguir atingir os objetivos que é identificar o autor do crime cibernético contra a mulher. Pode passar, o próximo. Agora, violência moral, vimos a violência psicológica, violência moral contra as mulheres, pode passar, Rafael. pornografia de vingança, um crime que não para de crescer, às vezes o noivo, o ex-marido, o ex-companheiro inconformado com a separação, a gente vê num caso de violência doméstica, agressão física, às vezes feminicídios, nem sei que todo dia na imprensa do Brasil inteiro, aqui do Espírito Santo acredito que no Brasil inteiro temos o mesmo cenário, então isso aí, na internet, o cara consegue tirar fotos íntimas da esposa, da companheira, muitas vezes durante o relacionamento, algumas vezes sem o conhecimento, sem o consentimento da mulher, da companheira, e depois ele utiliza aquilo para se vingar, depois, quando termina o relacionamento, isso é muito triste. Próximo, Rafael. Lei branda desfavorece vítimas e não corrige criminoso, a lei, apesar de já ter melhorado um pouquinho, ainda nós temos muitas lacunas, então eu faço esse alerta aqui, essa casa de leis, que trabalha nesse sentido também, identificar as lacunas legislativas que existem, por exemplo, o marco civil na internet, ele não obriga os provedores de conteúdo a guardar o endereço MEC, somente o IP, muitas vezes nós sabemos que os IPs são compartilhados, então você chega até um estabelecimento que o IP é compartilhado por vários clientes ou vários usuários, você não consegue lograr isso nessa investigação e identificar o autor de um crime. Pode passar? Próximo. Rafael. Ex-namoradas nuas e sites. Isso eu trouxe aqui, gente, só para expressar para vocês, é uma reportagem de 2005, quem está nessa imagem sou eu e fazendo essa investigação, participei dessa matéria, em 2005, a gente já estava trabalhando, já estava investigando isso aí em grande escala. Olha que a internet brasileira começou a ser explorada comercialmente em 1996. Então, nove anos após a internet já estar no Brasil, sendo comercializada no Brasil, o que acontece, a gente já estava investigando essa questão de divulgação de fotos íntimas em grande escala, crime, uma violência moral praticada contra as mulheres e isso não para, tá? mesmo a gente tendo a lei depois de 2018, ainda é alto o índice desse tipo de comportamento, porque os criminosos, os agressores, procuram lacunas, muitas vezes na legislativa e principalmente lacunas tecnológicas para estar atentando, praticando esses comportamentos criminosos e não sendo identificados. Pode passar, mais uma, Rafael. aqui fotos de clientes nuas na internet, pode passar mais um, isso é muito comum, aluno expulsa pode mandar foto de colega nua pelo WhatsApp, isso infelizmente também está presente entre os adolescentes, imagina uma menina adolescente, eu já atendi adolescentes que depois pensavam em suicídio, depois desse tipo de comportamento, confia no namoradinho ou então às vezes ela é induzida a produzir uma foto ou é instalado um dispositivo em seu celular, um aplicativo espião no seu celular sem seu conhecimento, eu sempre faço essa alerta quando eu tenho a oportunidade de conversar com adolescentes, com mulheres para tomar cuidado com os celulares, no banheiro, no quarto, nunca deixar a câmera apontada para um ambiente de um quarto, para um ambiente de um banheiro que é um ambiente de privacidade, porque a gente nunca sabe se ali no seu dispositivo não tem ali um aplicativo que está controlando a sua câmera, a câmera do seu celular para estar capturando essas imagens, isso é muito comum também, com fácil se alerta, que vocês sejam modificadores nesse sentido, vossas excelências, não está aí sendo modificadores para alertar as pessoas para não deixar celulares nessa posição em pé, em ambientes de privacidade, como banheiros e também quartos onde troca de roupa. pode passar, Rafael, próximo, por favor, tirou a roupa diante da webcam, pode passar, também, muitos casos, meninas ficam nuas em troca de elogios na internet, as meninas são induzidas a tirar a roupa e depois acabam se transformando num drama na vida delas, pode passar mais um, Rafael, milhares de fotos de jovens nuas divulgadas na internet, isso é só para contextualizar, claro, vocês já estão apurando isso, só para trazer um pouco mais de elementos aqui para o trabalho de investigação dos nobres deputados e deputadas. Pode passar, mais um. A maioria envia foto sensual e se arrepende, claro, se arrepende porque não contava ali com a covardia e com a traição de um sentimento de um ex-companheiro. Pode passar. Olá, Rafael. Até crianças trocam imagens, isso é muito ruim, escolas fazem palestras para orientar alunos contra os riscos. Aqui no Espírito Santo nós temos um projeto chamado Internet Segura para Adolescentes que é da Polícia Civil e desde 2006 já há 17 anos que os policiais da Delegacia de Filmes Pernéticos tiram um dia da semana e vão até as escolas dar essas orientações para estar fazendo esse alerta para os adolescentes e também para as meninas em relação a essa questão de fotos íntimas. Pode passar mais um? A gente já está caminhando para o final. Aqui algumas celebridades que tiveram fotos íntimas divulgadas na internet. Recentemente tivemos agora o caso da Isis Valverde, uma atriz que com o uso de inteligência artificial fizeram montagem deixando ela em situação de nudez. Então, agora a gente tem mais esse desafio a questão da inteligência artificial que acaba sendo um elemento que vai estar colaborando com o criminoso principalmente com o anonimato. Pode passar mais um, Rafael? Por favor. Pode passar mais um? Vamos lá. Olha só, gente. eu trabalhei com isso e busquei políticas públicas voltadas para o enfrentamento aos crimes cibernéticos contra as mulheres e não encontrei. Políticas públicas, do poder público não existe. Se vocês tiverem conhecimento, até eu gostaria de ficar informado. O que eu encontrei foi ações de ONGs, como esse caso aí, por exemplo, uma moça lá do sul do país que teve fotos íntimas divulgadas pelo seu ex e ela criou uma ONG. a gente vai ver no próximo slide, pode passar, Rafael. Ela criou a ONG Marias da Internet, que é um ambiente em que mulheres que foram vítimas de divulgação de fotos íntimas buscam um amparo, um apoio, se apoiarem, trocarem experiências, buscarem uma forma de mitigar os efeitos que deixam esse tipo de comportamento criminoso que elas são vítimas. Então, a gente encarece de políticas públicas também. Fica aqui, mais uma vez, o meu alerta. Fica aqui a minha sugestão de ter uma legislação similar, como se fosse a Lei Maria da Penha virtual, pensando nas mulheres que são vítimas de crimes cibermédicos. Pode passar. E aqui o Marco Civil da Internet, ele trouxe essa facilidade. Marco Civil é a Lei 12.965, que é de 2014. Então, desde 2014, a nove anos, nós temos esse artigo 21, que ele é muito poderoso, é um dos poucos mecanismos que nós temos no poder público, na nossa casa de leis, é um dos poucos mecanismos que nós temos do ordenamento jurídico brasileiro que dá algum tipo de proteção, amparo à mulher. que é, por exemplo, o provedor de aplicação, se ele for notificado por uma mulher que tem fotos íntimas delas lá publicadas naquele provedor, seja no Google, no YouTube, seja lá qual for o provedor de aplicação, que disponibiliza conteúdo de internet, ele tem que imediatamente tirar aquele conteúdo. se ele não tirar, ele vai ser responsabilizado subsidiariamente por aquele conteúdo. Então, quer dizer, e muitas vezes as mulheres não sabem, elas pensam em contratar um advogado, pensam muitas vezes em até mesmo ir para a justiça, e ela tem esse mecanismo. Artigo 21, o provedor de aplicações da internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros, será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação sem autorização dos seus participantes de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo, até destaquei aí em azul, cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado, quando? Então, quando esse provedor será responsabilizado subsidiariamente? Quando após recebimento de notificação pelo participante, ou seja, quem está ali naquela imagem, naquele vídeo, ou seu representante legal, pode ser um pai, tem uma menor, ou pode ser um advogado, deixar de promover de forma diligente no âmbito dos limites técnicos do seu serviço a indisponibilização desse conteúdo. Então, isso aí foi um grande avanço em relação à divulgação de fotos íntimas, tá? Esse dispositivo do marco civil da internet. Pode passar, Rafael? Pode passar? Mais um. Pornografia de vingança passa a ser crime, né? No Brasil, com pena de até cinco anos de prisão, né? A lei de 2018. E se tiver relação de intimidade, relação amorosa, se tiver tido, pode pegar oito anos de prisão, tá? Pode passar mais um. Aqui está o artigo 208C, né? O tipo penal aí, reclusão de um a cinco anos, quem divulga fotos, né? Por isso, a gente vê muito em grupos de WhatsApp, as pessoas divulgando fotos de mulheres nuas, né? Grupos de futebol de WhatsApp, né? Os homens sabem disso. A gente sempre faz esse alerta. Olha só, você não tem autorização, você está praticando um crime do artigo 218C do Código Penal. E se a pessoa tiver tido um relacionamento amoroso, né? Aí tem o caso aqui do aumento de pena. Parágrafo primeiro desse artigo. A pena é aumentada de um terço a dois terços se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação, tá? Pode chegar a quase oito anos de prisão. Pode passar mais próximo, Marcelo, Rafael. Aqui, e o crime de divulgação de produção de fotos íntimas sem autorização da pessoa. Artigo também novo, 216B, o Código Penal, aí deteção de seis meses a um ano, uma pena até branda, né? Uma pena branda. Isso acontece, aconteceu muito aqui no Espírito Santo, os caras deixarem celulares nos banheiros de, por exemplo, terminais de ônibus, banheiros públicos, deixa o celular e de fora ele controla o celular remotamente pelo notebook e produz fotos íntimas de mulheres. Drones, né? O cara levanta o drone à altura de uma janela de um prédio de seis andares e produz fotos íntimas de mulheres sem autorização. Então, ele tem esse tipo penal aí que é um tipo penal relativamente novo de 2018. Pode passar. Mais um. Aqui é aquela questão da importunação sexual em ônibus, locais apertados, né? Também é um crime de 2018. Pode passar. Mais um. violência patrimonial. Então, para a gente fechar agora em cinco minutos, tá? A violência patrimonial contra as mulheres. Bandidos roubam dados e pedem resgate de sete mil. Invade o dispositivo da mulher e depois faz crime de extorsão exigindo aí um pagamento de jeito para não divulgar as fotos íntimas das mulheres. Isso também é um crime muito comum. Pode passar. Por favor, Rafael. Próximo aqui é o crime do Scammer, né? É o Dom Juan virtual. O cara que se passa por uma pessoa bem sucedida, um cara educado, um cara romântico, um cara carinhoso, né? Tudo o que uma mulher imagina para ela, né? E com toda razão. E, na verdade, é um vigarista que só quer tirar o dinheiro dela, deixa ela apaixonada e depois eles têm a habilidade, né? Para estar tirando dinheiro, criam histórias, né? que acabam convencendo a mulher, inventam que é, por exemplo, um general da Força Aérea Americana, um coronel da Força Aérea Americana, está com dinheiro bloqueado na França, precisa contratar um advogado, está lá com 10 milhões de reais, de euros, 10 milhões de euros bloqueados e precisa contratar um advogado e as mulheres acabam emprestando, supostamente emprestando dinheiro e depois ficam a ver navios, literalmente, né? Depois ele some e deixa a mulher endividada muitas vezes e também com problemas de depressão, pensando em tirar a própria vida. Acompanhei um caso que uma mulher, ela pegou o dinheiro emprestado no banco, depois ela não pagou, né? E depois ela foi numa agiota. Depois que ela pegou o dinheiro numa agiota para enviar para o escâmer, para esse criminoso, o suposto namorado virtual dela, o cara some, depois ele some, depois ele vê que a mulher não tem mais de onde tirar dinheiro e deixa a mulher endividada e também nesse caso a mulher teve que mudar de endereço porque o agiota tinha envolvimento com o tráfico de drogas e estava ameaçando a vida dela. Olha só que situação, tá? Mulheres são caçadas na internet, isso aí foi uma matéria, uma reportagem que saiu no jornal de maior circulação aqui do Espírito Santo, retratando o resultado dessa pesquisa, desse levantamento, tá? Foi realizado. Pode passar, por favor. Aqui o caso, polícia, falso general da golpes em mulheres, essa é a doutora Cláudia Dematé, uma delegada que passou pela Delegacia de Crimes Cibernéticos, investigou muitos desses casos, disse câmeras, pode passar mais um, aqui, mas só para ilustrar mais ou menos como eles se mostram, os caras gentis, educados, saudáveis, bem sucedidos, e muitas vezes enganam as mulheres e com isso eles conseguem estar obtendo vantagem financeira dessas mulheres. Pode passar mais um. Violência física, pode passar mais um. As violências, os caras conhecem as mulheres pela internet, pode passar mais um. Pelos diversos aplicativos Tinder, Facebook, Instagram, que depois atentam contra a integridade sexual e integridade física dessas mulheres. Garota conhece rapazes pelo Facebook que é torturada, foi abusada sexualmente e depois torturada. Pode passar mais um, Rafael? Me ajuda aí. Internet facilita sequestros, tivemos vários casos, conhece a internet, depois sequestra a vítima, na maioria das vezes mulheres. Pode passar mais um. Eis confessa a morte de jovem após fotos sensuais vazarem na web. Um caso muito triste que aconteceu aqui em Vila Velha, na região metropolitana do Espírito Santo, na Grande Vitória. pode passar mais um, Rafael? Violência sexual também. O cara se aproxima da mulher para atentar contra a liberdade sexual dela. Pode passar mais um. A gente vai ver alguns casos. Cadeia por usar a rede social para exigir sexo. Aqui, nós logramos êxito nessa investigação e o suspeito, o acusado, ele foi condenado a 18 anos de prisão após atentar contra a liberdade sexual de uma mulher. Ele chantageava a mulher alegando que iria atentar contra o filho dela, matar o filho dela de 14, 12 anos, adolescente, se ela não enviasse vídeos íntimos para ele. Aí ele começou a enviar os vídeos íntimos, ela começou a enviar vídeos íntimos, depois ela queria com outra pessoa. Olha só que engraçado. Aí o cara falou assim, ela falou, mas não tem ninguém, procura alguém, um ex-namorado. Ela procurou o ex-namorado, o ex-namorado aceitou fazer os vídeos, gravar e mandar para esse personagem digital. Só que, quando ela chegou na delegacia, eu percebi que tinha alguma coisa errada. Como é que um ex-namorado aceita, se propõe a esse tipo de situação, sabendo que uma mulher está sendo chantageada? Aí eu perguntei para ela se o ex-namorado enviava ainda e-mails para ela, e recentemente até enviou. E eu, ao confrontar os endereços IPs, verifiquei que o personagem virtual que exigia, que estava exigindo esses vídeos, torquindo ela a princípio, era o namorado, tinha o mesmo endereço IP do namorado. Logo, a investigação concluiu que o namorado que era, na verdade, quem estava chantageando e praticando estupro contra a ex, até a ponto de chamar uma terceira pessoa ou um outro homem para ir para um estabelecimento comercial de sexo e praticar sexo dois homens contra essa vítima. E esse cara foi condenado a 18 anos de prisão. Fica aí um excelente exemplo para o Brasil inteiro e também para qualquer homem que pense em ter esse tipo de comportamento. Pode passar? Próximo. Decisão inédita. Juiz do Piauí decreta a primeira prisão por estupro virtual no Brasil. Isso é muito positivo. Estupro à distância. Quantas crianças eu atendi? O cara, à distância, consegue escutar uma criança obrigada. Primeiro, eles conseguem fotos íntimas e depois que conseguem foto íntima dessa criança ou dessa adolescente, eles exigem que elas produzam vídeos se masturbando ou qualquer outro tipo de situação. Então, essas crianças fazem mediante essas graves ameaças de divulgação de fotos delas íntimas que elas foram induzidas a fornecer e depois eles conseguem se beneficiar com esse artifício. Então, o que acontece é um estupro à distância. Desde 2009, quando se juntou o crime de estupro com o atentado violento ao pudor de qualquer ato diverso de condução carnal, é possível a questão do estupro à distância. Pode passar mais um. Vamos lá, Rafael. Está cansando aí, né, Rafael? Me ajudar, né? Pode passar mais um, Rafael. Vamos lá. finalizar. Então, basta de violência, né, gente? A gente trouxe aqui para vocês vários exemplos, tá? Aí de situações de violência contra as mulheres no ambiente digital. Nós temos aí o mecanismo da lei Maria da Penha que nem sempre contempla mulheres sobre violência, alguma forma de violência no ambiente supermédico. Pode passar o próximo, né? para quem não sabe ainda, tem o DISC-180, né, para denunciar violência contra as mulheres, também no ambiente digital, tá? E a gente aconselha as mulheres a procurarem, né, se forem vítimas desses crimes, procurar a delegacia de crimes supernet, ou a própria delegacia das mulheres, né, que tem aí em todas as grandes cidades, para que a polícia investigue e identifique os autores desses crimes. O próximo slide. Então, a gente finalizar aqui, né, a neve e a tempestade matam as flores, mas nada pode com as sementes, né? Então, que essa CPI, né, seja uma sementezinha no estado do Rio Janeiro, que se multiplique por todo, por todo o Brasil, tá? Eu vou partilhar isso aqui também com alguns amigos, nobres deputados aqui do estado do Espírito Santo, dessa iniciativa da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro, que é muito nobre, é muito importante. Pode passar o próximo. Aqui, só para a minha apresentação, né, sou especialista em crime cibernético, mestre em políticas públicas, né, foi esse mestrado que eu fiz, que eu fiz essa pesquisa aí da violência contra as mulheres no ambiente cibernético, e pode passar o próximo. Sou autor do livro Como Aumentar a Sua Segurança no Mundo Digital, tá? Pode passar. sou autor desse livro, não sei se vocês conseguem ver. Tá? Vou encaminhar aqui dois, tá? Depois vou pegar o endereço com o Rafael, vou encaminhar um para a nobre deputada, presidente dessa CPI, Marta Rocha, sou fã, né? Conheço o trabalho dela há muito tempo, sou da Polícia Civil, então a gente acompanha. Fez história no Brasil, a primeira mulher a ser chefe de uma Polícia Civil do Estado do Brasil, de uma Polícia Civil do Brasil. Fez história e que isso sirva aí de exemplo, de inspiração para outras mulheres, né? tanto no âmbito geral das profissões, quanto também esse trabalho que ela desenvolve, que a senhora está desenvolvendo aí à frente dessa CPI. Então, fica aqui o meu abraço, né? Fica aqui o meu carinho para a nobre deputada, os deputados, outras deputadas presentes e também eu fico aqui agora em colabora à disposição dos senhores, das senhoras para responder alguma pergunta se houver necessidade. doutor Eduardo, em primeiro lugar, agradecer, acho que o senhor não teve oportunidade de ouvir antes, mas, inclusive, agradecer o seu empenho. Sei que o senhor teve, tentou estar de forma presencial, mas poder ouvir, ainda que de forma remota, foi muito importante. Eu, quando estava construindo o projeto para a idealização dessa CPI, tive a oportunidade de ler seu trabalho, sua tese de mestrado e ela quer dizer que foi muito importante porque ela nos norteou aqui na condição dessa CPI. A CPI da violência cibernética, ela é uma sequência de outras duas CPIs que nós conduzimos aqui. Eu sou uma parlamentar no terceiro mandato, no primeiro mandato nós tivemos a CPI da violência contra a mulher, no segundo do crime feminicídio e entendendo que a atuação criminosa sai do mundo real e passa para o mundo virtual, pensar nesses crimes cibernéticos foi muito interessante. E eu queria abordar alguns aspectos apresentados pelo senhor nessa sua importante exposição e tão ampla e tão densa. Primeiro, identificar que, de alguma maneira, há uma evolução da lei penal no que se refere à questão dos crimes cibernéticos. O senhor mesmo teve aí a oportunidade de exibir todas as alterações desde a lei Carolina Dickmann até esse caso muito concreto e muito real e frequente que é a questão da pornografia de vingança. Outro dado dito aí pelo senhor que foi muito interessante é quando o senhor apresenta os aspectos da violência cibernética que ela chega desde o momento de sedução dos escâneros até a questão do estupro virtual. E que bom que a gente hoje já tem no Brasil uma decisão e uma decisão dura de apenar com 18 anos de prisão o estupro virtual. Então, isso é muito importante porque a gente vê já o entendimento da jurisprudência, embora já tenha aí uma manifestação do STJ, mas a gente vê concretamente essa punição e isso é muito interessante. Do outro lado, a gente vê que, e o senhor colocou isso, e parabéns ao Estado do Espírito Santo que já tem a sua delegacia, a sua contribuição pessoal como mestre especialista nessa questão da atuação do mundo digital, mas nós, no decorrer aqui da CPI, nós, inclusive, observamos a necessidade da construção até de alguns cursos de aperfeiçoamento. Nós vamos estar realizando aqui, pela Escola do Legislativo, e eu quero agradecer à doutora Adriana Mota, nós vamos estar realizando aqui um curso destinado a todos aqueles que vão integrar a rede de proteção, seja do policial civil, que vai receber aquela mulher, ao advogado, ao psicólogo, ao assistente social, ao profissional da Defensoria Pública, ao profissional do Ministério Público, do próprio Poder Judiciário, para que nós possamos entender como agir diante do crime virtual. E, do outro lado, eu quero... Há uma coisa que o senhor chamou a atenção e eu achei muito interessante, é quando o senhor coloca a responsabilidade do provedor de diante da notícia de que há vazamento de fotos ou de diálogos, e o senhor coloca isso muito bem, o senhor coloca que, no primeiro momento, há uma relação de confiança e há um comprometimento afetivo. E o fato de não haver a perpetuação da relação, isso não quer dizer que, lá atrás, nós esquecemos a relação de confiança. mas, aí, na sua experiência, já levando para a pergunta, na sua experiência como especialista e como alguém que atua diretamente na questão dos crimes virtuais, se o senhor fosse sugerir, entendendo que as assembleias legislativas não têm a possibilidade de alteração da lei penal, mas, se o senhor fosse sugerir alguma medida que o senhor julgue, seja na esfera do poder legislativo, seja na esfera do próprio Congresso, para que a gente mande aqui para a Procuradoria da Mulher, a Procuradoria da Mulher tem uma pesquisa específica lá no Congresso Nacional, o monitoramento dos crimes da violência cibernética, foi dado, inclusive, um exemplo, quando ouvimos a procuradora, aqui a questão do Ministério Público, de uma mulher que tinha em sua conta corrente um milhão de reais e que, depois de ser seduzida por um scanner, ficou com menos de 20 mil reais em sua conta. Então, assim, olhando para esse universo que o senhor conhece tão bem, qual seria a sua sugestão para que a gente aperfeiçoasse não só o aspecto da prevenção, mas também o aspecto da repressão aos crimes cibernéticos? Então, boa colocação. Eu entendo que é preciso estender a rede de apoio que já existe no âmbito da Lei Maria da Penha, não sei se seria o caso desse mecanismo estar inserido na Lei Maria da Penha, não sei dizer se cabe, mas em outra legislação, estender essa rede de apoio também para as mulheres que são vítimas de violência no mundo cibernético. Vossa Excelência citou o exemplo da vítima que perdeu quase um milhão de reais. Aqui no Estado do Espírito Santo, nós tivemos uma senhora também que perdeu 650 mil reais, chegou a vender imóveis para estar fornecendo para o Scammer, que era lá da máfia nigeriana, e após ela cair a ficha dela, o que acontece? Isso aí gera impacto familiar que os filhos muitas vezes, o perfil dessas mulheres vítimas geralmente são mulheres acima de 50 anos, mulheres divorciadas ou mulheres viúvas, ou aquela mulher que nunca optou por casar, vive só, ou seja, esse perfil acima de 50 anos geralmente já tem filho, geralmente já tem neto, então gera um conflito familiar, essas mulheres acham que os filhos não querem a felicidade da mãe, querem que ela vive só em função dos netos, então exige esse conflito familiar e a questão também da sequela psicológica, da questão de tirar a própria vida, então essas mulheres saem da delegacia sem nenhum tipo de amparo, vão para casa e ficam entregues à própria sorte, então acho que seria importante avançar no âmbito legislativo nessa questão de ampliar a rede de amparo que já existe hoje com psicólogos, assistentes sociais, que existem para esse amparo das mulheres que são vítimas de violência doméstica, também ampliar para as mulheres que são vítimas de crimes cibernéticos, e também no campo da prevenção, já na área da prevenção é importante disseminar esses dados, esses levantamentos, essas estatísticas, é importante nas escolas ter esses movimentos, ter o dia, cada município ou o Estado, ter o dia estadual de combate à violência cibernética contra as mulheres, porque é um dia que se tira para estar promovendo uma ação de conscientização, de educação, porque é importante, desde a gente, eu sempre falo que é melhor a gente tratar os pequenos, as crianças, os adolescentes e já conscientizar eles dessas práticas de violência que são criminosas, que são covardes, para que não se repitam nas próximas gerações. Se às vezes é difícil na geração atual, a gente já comece a trabalhar as próximas gerações, por isso que aqui no Espírito Santo a gente tem, desde 2006, esse projeto Internet Segura para Crianças e Adolescentes, e no dia da semana os policiais da delegacia de cibernética, não todos, é claro, vão até as escolas para dar essas palestras de conscientização. Então, fica aqui a minha sugestão nesses dois aspectos, melhorar a legislação, buscar o que pode ser melhorado, por exemplo, nós temos a lei de infiltração de agentes de polícia, que não autoriza ainda a infiltração em crimes em que o cara produziu fotos íntimas, por exemplo, como eu citei já aqui, em um banheiro público, em um terminal rodoviário, então, essa lei de infiltração de agentes de polícia, que foi inserida no âmbito do Estado de Defensa do Adolescente, para combater que é pornografia infantil, não propõe, não dispõe sobre esse mecanismo também para o crime do artigo 216B, 216B, que discorre sobre produção de fotos íntimas. Isso aí, ainda mais agora com a massificação da inteligência artificial, está todo mundo, hoje em dia, fazendo o uso da inteligência artificial, para o bem e para o mal, então, a gente precisa pensar nisso também, que isso tem de aumentar esse tipo de comportamento, montagem, etc., e atuar muito nessa área da prevenção de palestras, ações no poder público na televisão, no rádio, em todos os espaços que forem possíveis e, principalmente, ter um dia, um dia municipal, um dia estadual, nós estamos trabalhando isso aqui no Estado do Espírito Santo, incentivando as câmaras municipais, incentivando a Assembleia Legislativa a criar esses dias para que seja um dia dedicado à conscientização para o combate e o enfrentamento à violência cibernética contra as mulheres. Obrigada, doutor Eduardo, boa sugestão. Acho que a gente, inclusive, está fazendo um cardápio de iniciativas que serão apresentadas após o relatório, também de produção de projetos de lei, e acho essa bem interessante. Não é a criação do dia, propriamente dito, mas é você vincular todos os organismos do Estado, sobretudo a educação, eu acho que tem que discutir isso nas escolas, sim. Vou até conversar com a Polícia Civil, acho interessante essa ação que a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo faz de designar servidores para conversar com as crianças. Eu mesmo faço muitas palestras, palestras, mas sempre sobre o aspecto do bullying, e não sobre o aspecto da segurança digital. Então, acho que é bem interessante mesmo essas suas sugestões. Antes de a gente terminar, eu queria registrar aqui a justificativa da ausência da deputada Zeidã, que está em uma ausência externa, e eu vou ceder a palavra aqui, ela não quer fazer nenhuma pergunta, mas eu gosto sempre de ouvir a deputada Dani Monteiro, que está conosco aqui, que preside na Casa a Comissão Permanente de Direitos Humanos. Deputada Dani Monteiro, para as suas considerações. Muito obrigada, deputada Marta Rocha. Essa CPI, acho que tem feito um trabalho ímpar e, na minha avaliação, de novos caminhos a ser traçados pelos debates da LERJ. Aqui a gente se atém diretamente à violência contra a mulher no âmbito digital, mas, ao debater esse âmbito digital, a gente entra em uma série de debates que não se pretende ser o escopo da CPI, mas perdurará, ao meu ver, senhora presidenta, por mais debates dentro da casa. O uso das tecnologias nas políticas públicas, no cotidiano da humanidade, está cada vez mais em voga. ontem eu vi a possibilidade de comprar uma geladeira nova para a minha casa. E essa geladeira já vem com inteligência artificial, porque ela vai calculando, ela vai, ao longo dos dias e do seu uso, ela vai percebendo quando você usa mais, o horário, então, quando você abre mais a geladeira, e ela vai pensando o refrigeramento dos alimentos a partir desse uso, a quantidade de alimentos colocados, segmentados, gaveta de legumes é diferente das prateleiras, que é diferente da porta, e, para cada uma, uma contagem energética diferente, o que, no final, dá a possibilidade de redução do uso de energia. Isso é inteligência artificial, é uma tecnologia como o cérebro humano que está sendo desenvolvida. É como se você ensinasse para as crianças jovens sobre alimentos, sobre a conservação deles, sobre os nutrientes, sobre o que compõe. Então, quando a gente pensa a tecnologia, muitas vezes eu faço falas duras em relação à IA no âmbito da política pública, especialmente da segurança pública, mas, justamente, porque isso está entrando no cotidiano da nossa vida, é algo que está se ambientando, está sendo treinado para tal. não consegui pegar, perdão ao nosso convidado, Eduardo, não consegui pegar boa parte de sua intervenção, mas a nossa CPI vem justamente ouvindo os convidados e tentando perceber como o uso das tecnologias, a limitação delas e até mesmo a ausência de compras por parte do Estado dessas tecnologias. Ouvimos aqui membros do Ministério Público, da Polícia Civil, que colocam o quanto é difícil lidar com crimes cibernéticos sem o aparato necessário. Então, ao longo do tempo, estamos entendendo como qualifica na política pública, mas também se formando, senhora presidenta, acho que isso que é o mais encantador dessa CPI, se formando sobre a perspectiva do uso das tecnologias no cotidiano como um todo. Ontem, ao ver a minha geladeira, não consegui não pensar na CPI hoje e que deveria estar aqui pela manhã, porque o tema está sendo pertinente, os encaminhamentos acho que são robustos. A gente conversou muito sobre o uso das tecnologias para as nossas meninas e mulheres, inclusive separando essas especificidades, entendendo a vulnerabilidade, muitas vezes, que atinge as nossas mulheres do ponto de vista econômico, do ponto de vista psíquico, mas que ele é ainda mais vulnerabilizante para as nossas meninas pelo momento de formação ainda na vida. Então, a gente está pensando em encaminhamentos robustos para acumular na educação, na estrutura do nosso sistema de educação, pensando como dar aporte econômico para a estruturação de quem lida com crime, cybercrimes, e pensando estruturalmente a política digital como um todo. eu estou particularmente muito feliz, peço desculpas pelo atraso hoje, mas acredito que Vossa Excelência, falo sempre, repetirei sempre, tem feito um trabalho primoroso à frente da CPI. Um pouco de deputado, um pouco de delegado, está nos ensinando uma metodologia inovadora das CPIs. Obrigada, deputada Dani. Eu quero, então, passar a palavra para o doutor Eduardo para as suas considerações finais, por favor. Então, queria, primeiramente, agradecer o convite da nova deputada, Vossa Excelência, deputada Marta Rocha, que eu já acompanhei há algum tempo o seu trabalho, e agora, mais ainda, irei acompanhar, quero ver qual vai ser o resultado, o relatório final dessa CPI, vou acompanhar com muito interesse para poder, também, ser um multiplicador dos resultados aqui no Estado do Espírito Santo. agradecer ao Rafael pelo contato que ele fez, ter minha assessorada passando os slides para mim, elogiar você, essa casa, a nova deputada Dani Monteiro, coincidência, até no nome da minha irmã, eu sou Eduardo Pinheiro Monteiro, minha irmã chamada Daniela, Então, fico muito orgulhoso, muito honrado de dar uma pequena contribuição e reforço aqui o que quero acompanhar, vou acompanhar o trabalho e, se tiver oportunidade, eu posso fornecer depois um relatório com sugestões de alterações, de ações do poder público e também esse estudo vai ser realizado na escola do legislativo, se eu puder colaborar de alguma forma, já coloco desde já à disposição. Então, muito obrigado pelo convite e fica aqui um grande abraço para todo o povo do Espírito Santo. Doutor Eduardo, só para dizer que, quando eu preparei o plano de trabalho e eu vou pedir para o Rafael mandar para o senhor, eu tive a oportunidade de grafar um parágrafo seu da sua tese, fazendo, obviamente, a referência à violência contra as mulheres no ambiente digital, Eduardo Pinheiro Monteiro. Então, a gente fica aqui pedindo ao senhor que nos mande exatamente os dados ou sugestões que o senhor deseje para contribuir no nosso relatório e o compromisso também de concluir do relatório aprovado em plenário. Nós vamos mandar para o senhor também para divulgação na Assembleia Legislativa e na sua rede de contatos, que nós julgamos muito importante. fazer aqui uma observação que nós temos ainda que ouvir a representação da Procuradoria da Mulher, mas que nós iremos pedir a suspensão da CPI durante o período, agora em dezembro, por conta do recesso e, quando voltarmos, então, voltaremos já com a análise do relatório. Então, agradecer à TV Alerj, que hoje, mais do que nunca, correu para nos atender. muito obrigada, agradecer à Escola do Legislativo, doutora Adriana Mota, e declarar encerrada a presente audiência, agradecendo a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerj. Um abraço especial, o nosso agradecimento especial, doutor Eduardo Pinheiro Monteiro. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto